olha aí que beleza açude cheio ontem é uma chuva de 30 milímetros marcado lá na cidade olha aí ele vazou o açude olha aí que beleza aqui é a barraginha da estrada ela encheu vazou e caiu lá no açude que eu mostrei primeiro aqui a barraginha cedros olha aí cheia chegou a vazar também com a chuva de ontem olha aí ali tem um sinal que a água vazou aqui é a barraginha lagoa é a última todas as barraginhas que eu mostrei antes o açude toda a água passa aqui nessa barraginha essa que é a última onde tem essas pedras são sete tem cinco de fora e três pneu a dois de ontem estava aparecendo ali dois pneus três pneus de caminhão daqueles grandes deitados então tá ali cobriu eles tudo e duas e três pedras então tá aí aqui esse é o sistema de captação aqui só depois de tudo cheio é que a água vai embora então beleza olha aí é um minuto e cinquenta